Vamos lá, voltando aqui. Fecha atenção, primeiro ano. Deixa eu falar pra vocês, peraí. Bárbara chegou, muito bem. Então, pessoal, prestem atenção. Essa semana, a Tia Camila pediu pra vocês fazerem a leitura de dois vocabulários. O vocabulário 7 e o vocabulário 8. O vocabulário 7 é o da família do Jota. Já, Jé, Gi, Jó, Ju, Jó. E o vocabulário 8 é o da família do M. Má, Mé, Mí, Mó, Mú, Mão. Vocês leram esses vocabulários? Quem leu, faz um sinalzinho aí com a mão. Muito bem. Porque hoje o ditado vai ser desses dois vocabulários que eu pedi pra vocês estudarem, ok? Eu não me lembro que eu fiz o negócio. Eu não me lembro que eu fiz ou não. Pois é, a Tia Camila pediu, acho que foi na terça ou na quarta-feira. Por aí. Pra ler os dois vocabulários. E aí eu até pedi pra mandar o vídeo. Aí tiveram algumas crianças que mandaram. Eu assisti, tudo bem. Só que tiveram uns que eu não recebi. Que a Tia Camila não conseguiu ver se tá vendo direitinho. Eu falei pra minha mãe um dia, mas ela se esqueceu. Pois é, mas aí tem que lembrar. Porque às vezes a mamãe tem muita coisa pra fazer. Aí fica lembrando a mamãe, tá bom? Tia, você falou que era pra ler o vocabulário do B. O vocabulário do B nós fizemos na segunda-feira. Mas a gente não vai fazer o ditado do B hoje, tá? Tá. A gente só vai fazer o ditado do B depois, que a gente treinar bastante a família do B, tá bom? Hoje a gente vai fazer o ditado da família do J e da família do M. Tá certo? Tá certo. Mas antes da gente fazer o ditado... Oi Henrique, agora que o link apareceu. Vamos atingir. Antes da gente fazer o ditado, a Tia Camila vai pedir pra vocês pegarem o caderno de atividades na parte de português. Abre na página 10. É essa página aqui, ó. Já tinha. Oi. Pronto, já achei. Legal, deixa aí na página 10. Eu, meu irmão, ele está indo pegar outra postila, que eu acho que eu não estou com a série. Tudo bem, tia? Tá, meu amor? Eu espero ele buscar pra você, tá? Você está sem aí o caderno de atividades, é isso? Preste atenção, meus amores. Eu vou explicar pra vocês três atividades que vocês vão precisar fazer hoje, tá? Prestem atenção. A Tia Camila não vai fazer junto com vocês essas atividades porque tem muita coisa pra escrever e cada um tem o seu tempo de escrever as palavrinhas. Tem uns que fazem mais rápido, os outros fazem mais devagar. E aí, às vezes, quem faz rápido tem que ficar esperando e aí, às vezes, vocês ficam meio inquietos, tá? Então, o que acontece? Eu vou explicar pra vocês as três atividades que vocês vão fazer hoje. Quando eu acabar de explicar, se tiver dúvida, perguntem. E aí, depois que eu explicar e vocês tirarem as dúvidas, aí a gente vai pro ditado. Ok? Entenderam? Vamos começar, então. Não é pra fazer agora, tá? Eu só vou explicar. Marca aí um xizinho na página que eu vou explicar pra vocês fazerem depois. Quando a gente desligar a live, aí vocês vão lá fazer essas folhinhas. Combinado? São três folhinhas de português. É a página 10. Essa aqui, ó. Onde vocês vão ligar a figura, a escrita dela. A primeira palavrinha já tá feita, ó. É a palavrinha B. E aí, vocês vão ler as outras palavrinhas. Banana, baú, boneca, bule, boné, bolo e barco. E vão ligar a figura. Tá bom? Manu, deixa o Henrique. Preste atenção, que ele tá prestando atenção também. Tá, Manu? Preste atenção pra você não se perder. Entenderam essa folha aqui? Facinha, né? Mole, mole, fácil, fácil, né? Depois da página 10, vocês vão fazer a página 11. Essa aqui, ó. Tá vendo que tem bastante coisa pra escrever? E se a gente fosse fazer agora, não ia dar tempo. Tá? Porque a gente vai fazer o ditado. O que vocês vão fazer aqui? Tem a palavrinha escrita. Tem a figura, a palavra. Vocês vão separar as sílabas aqui nas caixinhas. E vão escrever a palavrinha na linha. Por exemplo. Primeira. É a palavra balão. Você vai separar a sílaba. Balão. E vai escrever aqui embaixo. Balão. Gente, presta atenção. Porque a palavra tá escrita aqui, ó. Quem escrever errado é porque tá marcando bobeira. A palavra tá escritinha aqui, tá vendo? Tem o tio. Tem palavra que tem acento. Tem que prestar muita atenção pra não copiar errado. Tia. Oi, pode falar. Essa página que você tá mostrando, eu já fiz. Então, é porque eu não vou fazer essa. É porque eu já fiz essa que você tá mostrando. Mas a tia não tinha passado ainda não, Bíblia. Mas tudo bem. A tia tá passando hoje, tá? Tá. Tá bom. E depois da página 11, vocês vão fazer a página 12. A página 12, ela tem quatro frases. Primeira, segunda, terceira, quarta. Quatro frases. E tem quatro figuras. Todas, cada frase dessa, você vai escrever ao lado da figura que combina com a frase. A primeira frase. O bolo é da Bia. Você vai escrever aonde combinar, na figura correta. Onde você achar que tem a figura, o bolo é da Bia, você vai escrever. Segunda frase. A boia é do bebê. A boia é do bebê. Aí você vai escrever no local correto. A bola está no baú. A bola está no baú. Você vai escrever no local correto. A bala é de banana. A bala é de banana. Você vai escrever na imagem que corresponde à frase, ok? São três folhinhas de português. Página 10. Página 11. Página 11. Página 12. Outra coisa. Eu quero tudo pintado. Tia, muita coisa, não é? A tia Camila quer tudo pintadinho, hein? Posso confiar em vocês? Posso? Deixa essa preguiça para lá. Não quero preguiça. Letra bonita. Pinta as figuras com capricho. Pinta essas figuras com capricho. É tudo figura pequenininha, ó. Não tem nada grandão aqui. Dá para vocês pintarem rapidinho, tá? Vamos exercitar essa mãozinha de vocês. Essa mãozinha não pode ficar preguiçosa, tá bom? E depois que vocês fizerem a página 10, 11, 12, 13, vocês vão lá para a parte de ciências. Pede ajuda para quem está aí com vocês. Vai lá para a parte de ciências. A parte de ciências é a página 1. Essa página aqui, ó. Coloquem aí na página 1 da parte de ciências. Acharam? Oi, meu amor. Onde está? Posso? Pode procurar. Você achou a parte de ciências? Acharam? A parte de ciências está lá no final. Lá no finalzinho. Quase acabando o caderno de vocês. Essa aqui, ó. É a número 1 de ciências. Guilherme achou? Não é para fazer agora não, tá? A tia só está explicando. Preste atenção na explicação. Se você tiver dúvida, dá para você poder perguntar para a tia Camila, tá bom? Eu estou falando o meu nome. Eu estou falando o meu nome. Faz depois, Gui. Preste atenção agora, tá? Todos já estão nessa página aqui? Quem? Quem ainda não está nessa página? Eu não. Vamos, Henrique. Depois você faz português, Henrique. Vamos lá para a ciências para a tia Camila poder explicar. As páginas de português vocês vão fazer depois, tá bom? Depois do ditado. Tia Camila, qual é a página do ditado? A do ditado é 49. Qual é a página do ditado? A página do ditado é 49. Tia Camila, se perderam aqui. A página que eu estava fazendo terminou ou não? Não. A página de português, eu estava só explicando. Eles vão fazer depois do ditado. Uhum. É a página de português. O que vocês estavam naquela outra página? Aqui. Página 12. Eles estavam na página 11. Então. Não tem nada a ver, né? Eu expliquei a 10, a 11 e a 12. Ah, beleza. Se tiver alguma dúvida, pergunta. Sem problema. Você explicou e é para eles executarem agora? Depois do ditado. Depois do ditado. Depois do ditado. E aí, depois daquela outra página de ciências também? Isso. Eu vou explicar agora a de ciências. Tá bom. Obrigada. Nada. E aí, depois? Clicar, filha. Tem que prestar atenção. Vocês querem fazer o que ela já está explicando. Fecha o áudio. Mais alguém ainda na sua voz, não? Não. Meus amores, prestem atenção no que a tia Camila vai explicar, que é muito importante. Vocês estão vendo que é aqui embaixo, ó? Oi. 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 É porque que página é do ditado? Eu vou falar do ditado primeiro. Abre nessa página. Página 11 ciências. Depois a gente vai para o ditado, tá? Fica aqui na página 11 ciências, para vocês acompanharem junto comigo. Aqui embaixo está escrito assim, ó. 5 de junho, dia mundial do meio ambiente. Vocês sabiam que hoje é o dia 5 de junho? Hoje nós comemoramos o dia mundial do meio ambiente. E o que que é o meio ambiente? Alguém sabe me dizer o que que é o meio ambiente? É o nosso bem. É o nosso bem. Para a saúde. Como assim o nosso bem? Para o nosso bem. Como assim para o nosso bem? Explica melhor. Para a nossa saúde. É, ligado à nossa saúde também. Mas o que que é o meio ambiente? O lugar onde a gente vive. Não. Fala de novo, Alice, que eu não escutei. O lugar onde a gente vive. Isso também. E para recolher todos os lixos, você não pode ficar. É o dia de botar o lixo para fora. Tente deixar tudo limpo. Então, tem a ver também, Felipe, isso que você falou. Muito bem. O dia mundial do meio ambiente é um dia só no ano. Mas é um dia no ano que a gente tem que refletir sobre as nossas ações todos os dias. Não é só no dia 5 de junho que a gente tem que cuidar do nosso meio ambiente. A gente tem que cuidar todos os dias do ano. E o que que é o meio ambiente? O meio ambiente é o meio em que a gente vive. É a natureza. São as ruas. São as florestas. São os rios. Os mares. E vocês sabem me dizer o que que a gente pode fazer para cuidar do meio ambiente? O que que a gente pode fazer para cuidar do meio ambiente? Vamos lá. Olhe o ar. Cuidar das plantas. Cuidar das plantas. Mas é uma atitude para cuidar do meio ambiente. Muito bem. Alice Salsa. Não posso deixar lixo na rua. Não jogar lixo na rua. Muito importante. Isso aí. Mas quem quer falar? Oi, Camila. Oi, Alice. Não posso jogar lixo na janela do carro. Muito bem, Alice. Pode falar, Guilherme. Não quero falar nada não, Marcos. Ah, não quer não? Mais alguém quer falar alguma coisa? O que que vocês fazem aí na casa de vocês? Para cuidar do meio ambiente, para ajudar a preservar o meio ambiente? Eu coloco o lixo. Eu coloco o lixo. A gente pode jogar o lixo no chão? Eu coloco o lixo. Então, aqui na nossa escola, a gente tem as lixerinhas para ser cada lixo. Quatro lixerinhas. É uma lixeira vermelha, uma amarela, uma verde e uma azul. Cada lixeirinha dessa, a gente coloca os objetos de acordo com o material que eles foram produzidos. Por exemplo, em uma lixeirinha, a gente coloca tudo o que é de plástico. Na outra lixeirinha, a gente coloca tudo o que é de metal. Na outra, o que é de vidro. E na outra, o que é de papel. Isso ajuda a reciclar os materiais. Lembra que a gente já falou várias vezes sobre reciclagem? É quando a gente usa materiais que iam para o lixo para fazer outras coisas, para fazer uma coisa nova. A gente usa rolinho de papel, a gente usa caixa de ovo, caixa de leite, caixa de suco, não é? E assim, a gente está aproveitando, reaproveitando materiais que iam para o lixo. Isso se chama reciclagem. Vai falar. A gente está... Não é para ouvir, Bia. Não é para ouvir, Bia. A gente está filmando na rua e ele está... Isso aí, ó. Na lixeira. Não jogar o óleo de cozinha dentro da pia, porque isso polui os rios e os lagos. Tem que colocar o óleo de cozinha em garrafinhas para poder descartar. Pode maltratar os animais? Não! Os animais, eles fazem parte do meio ambiente. E eles precisam de um meio ambiente saudável, como nós, para poder sobreviver. A menina, ela está molhando em coisinha. Ela está tendo uma atitude correta? Sim. Sim, ela está cuidando da planta. Nós somos seres vivos. A planta também não é um ser vivo? Sim! E assim como nós, a plantinha também precisa de água para sobreviver. Sem água, ela não sobrevive. Ela vai morrer, né? Sim. Sim. E o menino voltando para o lixo aí, Shelly? Sim. Sim. A água não está errado. Sim. Sim. Depois que terminar o nosso ditado, vocês vão fazer as páginas 10, 11 e 12 de português e vão fazer a página 1 de ciências. Vocês vão pintar as crianças que estão demonstrando respeito pela natureza. As que estão cuidando da natureza, fazendo coisas legais. Vocês vão pintar essas crianças que estão fazendo coisas boas. Quem está fazendo bobeira aqui, a gente não vai pintar ele. A gente vai fingir que nem viu essa bobeira ali que ele fez. Olha, ele está cutucando um passarinho com um galho. Que maldade, né? A gente não pode fazer isso. A gente tem que cuidar dos animais. Cuidar da natureza. Não jogar lixo na praia. Não jogar lixo na água, no mar. Tá bom? Entendido? Agora, nós vamos para o nosso ditado. Lá na parte de português, página 49. É a página que tem o Cascão chutando a bola. Página 49 do digitado, na parte de português. Aqui está escrito ortografia. Ortografia é a escrita das palavras, tá, turma? Página 49 do ditado. Vamos? Coloquem o nome de vocês lá em cima. Coloquem a data de hoje. Hoje é dia 5. Hoje é dia 5 do mês 6 do ano de 2020, tá? A turma, primeiro ano. O primeiro é o número final, tá? É o 1, um tracinho e bolinho. Sim. Oi, Manu. 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 A data de 25 e o que é isso? Página 49, tu? Página 49, tá na parte do português. Certinho, Manu, só aí. Quem já achou, põe o nome, a data de hoje e a turma primeiro ano. Isabela encontrou? Legal. Alguém ainda não achou a página? 49? Todos acharam? Coloquem o nome e a data, tá? Qual é a data? Dia 5. Depois que fala, a gente fecha a nota. Se não dá essa. Hoje é dia 5, tá? Cinco e o mês é o mês seis. Hoje é o dia mundial do meio ambiente. Foi, Manu? Podemos começar o ditado? Quem tá pronto? Faz um sinalzinho aí pra mim. Meus amores, o ditado é do vocabulário 7 e 8, tá? O vocabulário 7 é o vocabulário da família do J. Já, Jé ou G, Gi, Jó, Ju. O vocabulário 8 é o vocabulário da família do M. Má, Mé, Mi, Mó, Mu, Mão. Ok? Vamos começar, tá? Presta atenção. Número 1. Vamos, Beatriz. Número 1. Palavrinha Juba. 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 Número 1. Juba. Vamos corrigir. Número 1. Palavra Juba. Juba. J com U. Juba. B com A. Bá. Juba. Quem acertou, vê se tá igualzinho a Tia Camila e coloca um certinho aí do lado. Quem não acertou, conserta pra fazer o certinho, tá bom? Juba. Número 2. Isabela, foi? Número 2. Mo-é-da. 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 Moeda Moeda Vamos corrigir? Número 2 Moeda M com O Moeda B com A Moeda Quem acertou faz um certinho Quem errou conserta Para fazer um certinho Moeda Número 3 Número 3 Palavinha Mã Mãe Mã Tia Oi B Tia, quero uma coisa aqui que eu se enrolei Você está no número 3 Número 3 Tá confundindo Número 3 Mã Mãe Não é Mã Mã I É Mã Mã E E tem um segredinho em cima do A Para fazer o Oin Mã Mã Mãe Oi Felipe Mã Mãe 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 Mã Mãe Mas tem um segredinho no A Que faz o som ficar molinho Que faz o Oin Foi Bia Deixa eu ver mais quem ainda está escrevendo Mais alguém ainda está fazendo o 3 Mãe Vamos corrigir Número 3 Mã Mãe Mãe M com A Má M com ã Mãe Mãe Quando você só quer escrever Mãe Você tira um Mã da frente Fica Mãe 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 Foi até aí? Alguém atrasado? Tia Camila Espera Não percebi Tinha um no lado do outro Um, dois Assim não vale Não faz mal Agora continua Não faz mal Ih, ele já apagou O importante é o escrito certo Tá bom? Pronto Número 4 Mula 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 Fui 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 Ika, tudo bem? Sim. Vamos corrigir o número 4. Mula. N com o mu, L com a, la. Mula, mula. Número 5. É o nome de pessoa. Nome de pessoa, tem que começar com a letrinha. Tchan, 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 tchan. Tem uma aí que não vai errar. Se errar, não pode. Cursiva. Não, não é cursiva. Nome de pessoa, não pode falar de fato. Vamos lá. Número 5. Número 5 é o nome. Ma-nu-é-la. 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 Número 5. Ma-nu-é-la. Ma-nu-é-la. Vamos corrigir. Deixa eu esperar a Marina terminar. Vamos corrigir. Vejam se vocês acertaram. M maiúsculo. M maiúsculo é nome de pessoa. Se fez com M minúsculo, está errado. Nome de pessoa começa com letra maiúscula. M com A, ma-nu-é-la. M com A, ma-nu-é-la. M com A, ma-nu-é-la. N com U, nu-é-é-la. L com A, lá. Ma-nu-é-la. Cadê o Filipe? Oi, Filipe. Fez o número 5? Consertaram o número 5? Não, só com a letra minúscula. Tia. Oi, Bia. Eu já fiz. Eu estou acertando todas. Mas o M eu esqueci que era grande. Aí depois eu apaguei e fiz isso grande. Ai, 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 hein. Número 6. Eu também, Tia. Eu também esqueci. Não pode esquecer, gente. Nome de pessoa, começo de frase, letra maiúscula. Número 6. Palavrinha moda. 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 Vamos corrigir. Número 6. Moda. M com O. Moda. D com A. Dá. Moda. Moda. Cuidado para não confundir o B com o D. O B. A boquinha explode. B. 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 O D. É com o D em T. D. Esse aqui é moda. Com o D. Ok? Tudo certo aí? Número 7. Número 7. Palavrinha. Ca-me-lo. 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 Não tem acento. Se tiver acento lá no final vai virar camelô. A palavrinha não tem acento. É ca-me-lo. 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 Quando acabar de escrever a palavra, lê o que você escreveu, tá bom? Sempre que você escrever, você tem que ler o que você está escrevendo. Acabou de escrever, vai ler tudo o que você escreveu se está certinho. Mesmo às vezes a gente sabendo, numa distração, a gente acaba errando uma coisa que a gente já sabe. Então tem que ler para ver se você acertou, tá bom? Número 7. Ca-me-lo. 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 Número 8. Tudo certo, Manu? Volta, Manu! Ca-me-lo. Número 8. Palavrinha, Manu. 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 Número 8. Número 8. Mamão. Vamos corrigir. M com A, Ma. M com õ, Mão. Mamão Não pode esquecer de botar o tio, senão fica errado Aí erra a palavra toda Cuidado pra não esquecer o tio na cabeça do ã Mamão Número nove Lembrando que é o ditado da família do J e da família do M Não tem nada com G, não é da família do G, tá bom? Número nove Jiboia 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 Não tem acento a palavra jiboia 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 Quero ver se alguém vai se esquecer Vamos lá Jiboia 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 Joana. Vamos corrigir. Nome de pessoa começa com letra maiúscula. J maiúsculo. J com O, Jo, An. O A está fazendo o som fechado. Lembram que o A pode fazer som de An, Jo. Ana, N com A, Na. Joana. Acertaram? Acertaram? Número 11. Número 11. Janela. 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 Tudo certinho aí, pessoal? Vamos corrigir o número 11. J com A. Já. N com E. Né. L com A. Lá. Janela. Acertaram ou erraram? Se vocês errarem, podem me falar, tá bom? A tia precisa saber quem tá errando, quem tá acertando. Não é pra ficar com vergonha, tá bom? Todos vocês estão aqui pra aprender, tá bom? Eu não quero... Tia! Eu errei algumas vezes. Algumas vezes eu tinha que pedir ajuda pro meu irmão, que ele tá ali, que eu me vejo boia. Aí eu confidei com G com J, tá? Mas a tia Camila ainda não deu o G que faz G e G. Sempre que a gente prender por enquanto que tiver G e G é com J, tá bom? Eu ainda não tenho G com E e com I. Tá bom? Olívia Duarte, tudo bem? É porque em janeiro era 11 e no 10 eu se perdi. Você tá em qual número? Eu tava no 10. Agora eu tava no 11, só que eu se perdi no 10. Olha, eu lembro a palavra do 10. A palavra 10 você precisa? Sim. A palavra 10 é Joana. Nome de pessoa, tá? Jo... Ana. Joana. Jo... Calma aí, tá, pessoal? Eu tô repetindo o 10 pra Olívia. Na. Joana. Oi, meu amor. Sim. Tá bom, vamos pro 12, tá? Podemos ir pro 12, meus amores? Todo mundo prontinho aí? Vamos lá. Número 12, G, P. G, P. G, P. Nós ainda não aprendemos o G com I, de G. A gente só aprendeu esse som com uma outra consoante que faz G. G, P. G, P. G, P. Qual é a dúvida, Beatriz? É porque a dúvida é... Eu tava... Eu tava a dúvida... Se o P é sozinho ou o P é ter alguma coisa. O P é a mesma coisa que a Tia Camila explicou quando a gente aprendeu o B. Lembra que eu expliquei que o B com uma vogalzinha, ele faz o mesmo som da consoante? Por exemplo, o BB. A gente coloca B com... E. E faz o som de B, não é? O P é a mesma coisa. Quando a palavrinha... Desculpa. Quando tem um pedacinho P na palavra, é P com... E. G, P. G, P. Vamos corrigir. J com I. G. G. P com E. P. Quem tá confundindo o G com J, presta atenção. A Tia Camila ainda não deu o G com I. A Tia Camila só deu o G com A, que faz Gá. O G com O, que faz Gó. E o G com U, que faz Gu. Quando tiver alguma palavrinha com o som de G e de Gi, é com J. Deixa pra confundir lá na frente, quando a gente aprender o G com E e o G com I, tá bom? Por enquanto, é só o J. G, P. O P com E faz o som de P, tá bom? Mas a consoante, ela não fica sozinha. Ela tem a vogal E pra ajudar ela no som. G, P. G, P. G, P. Número treze. Caju. 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 Foi, Manu? Muito bem. Felipe também, já foi? Tia, é porque eu se enrolei com... Desenrola. Tá enrolada aonde? Com G com J de novo. Se fosse G... Beatriz, preste atenção. Se fosse G com U, faria qual som? Ju. Gu. Gu. A tia Camila ditou Cagu ou Caju? Caju. E quem é que faz o som Ju? J. É o que? Ah, muito bem. Vamos corrigir a palavrinha Caju. Caju. C com A, K. J com U, Ju. Caju. É a frutinha. Caju. Que faz suco de caju. Hoje, hoje. Número 14. Vamos? Número 14. Palavrinha feijão. 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 Do faça é si, fofo. Feijão. Não é feijão. É feijão. 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 O Jão é da família do Ja, G, G, Jo, Ju, Jão. Mais alguém está confundindo o G com o J? E eu sou a Bia mesmo. Pessoal, me fala o que vocês estão errando, hein? Eu? Bia, você pode repetir o 2? 2? Sim. Moeda. Você já tem moeda? Está errado aqui, você botou, não é o L, aqui é o E. Sim. É porque eu errei no feijão. Por quê? Por quê? Porque eu pensava que era o G, gente, o J? Mas se você coloca o G, fica Gão. Lembra que o som do G é da garganta, ó. G, G. Eu colorei o cascão e o feijão. Vamos corrigir a palavrinha feijão. Ó. Fê, F com E, F com E, I, Jão, J com ão. Se fosse G com ão, ia ficar feigão. J com ão, J com ão, feijão. Fê, Jão. Vamos para o número 15. Número 15. Número 15. Tem uma coisinha na cabeça para indicar que o som é aberto. Múmia. Múmia. É o acento no M? É o acento no M? Não entendi. O acento é no M ou não o acento? Quem falou? Tinha não ouviu. Pode repetir, por favor. O acento é no M ou não? Oi, Guilherme. O acento é no M ou não? Não estou saindo a sua voz. Fala de novo, devagar. O acento é no M? A consoante não tem acento, Guilherme. O afi afeleifíka na vogal. Múmia. Mú. Mú. Múmia. Olju o acento a Guldo. Nú. Mú. 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 Errou o que, Olívia Duarte? Eu achei que era o Ni, mas era o U. Confundi o M com o N, o N faz ó, o N, o M faz M. Posso falar a última coisa? Acabou um dv? Tia, eu errei no ação pra agudo, eu errei no ação pra agudo, você errou, você não colocou ou você colocou outro? Não, eu botei no a, você botou mú-mi-á? Olha quando a tia Camila fala a palavra, tá, a tia Camila fala mú-mi-á, e aí eu falei que tinha um acento no mú-mi-á, e aí eu falei que tinha um acento no mú-mi-á. Oi Miguel! Repete a sete. A sete? Eu vou repetir todas, vamos lá. Número 1, Juba, número 2, Moeda, número 3, Mamãe, número 4, Mula, número 5, Manuela, Número 6, Moda, número 7, Camelo, número 8, Mamão, número 9, Jiboia com Jota, número 10, número 6, Joana, número 11, Janela, número 12, Jipe com Jota, Jipe, número 13, Caju, 14, Feijão, e número 15, Mú-mi-á, com acento agudo no U, Mú-mi-á. Pessoal, não esqueçam que a tia Camila explicou, se alguém tiver dúvida, me pergunta, pra vocês fazerem as páginas 10, que eu expliquei, lembra? é pra fazer agora, tá? Página 11. Eu colorei com as cães que tinham falado, né? Isso, é pra pintar tudo, 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 tudo. Página 12, de português. 10, 11, 12, de português. E página 1, de ciências. Vocês vão fazer agora. Página 10, 11, 12, 13, é um de censo? Não. Na português, é 10, 11, 12. Ah, tá. De ciências, é 1. Tá bom? A tia Camila explicou as páginas, tá? Vocês têm alguma dúvida? Não. Não. Sem dúvida nenhuma. Vão acertar tudo. Nenhuma. Eu tô de olho, hein? Eu tô sem dúvida. Tô sabendo que vocês estão sem dúvida. Tô sabendo. Tô sabendo. Alice, calma. Tudo bem, amor? Cadê meu sorriso, Alice? Ela tá na dúvida também. J e G, ela tá trocando toda hora, tia. Então, Alice, o J, olha, ele faz... Faz junto com a tia, faz. Faz. Já, 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 já. Não precisa ficar triste. É normal essa dúvida. Confunde mesmo. O G é na garganta, ó. Faz aqui na garganta, ó. G, 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 g. G é raro, que orgulho, toma. Aí você vai fazer. G, 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 gu. Tá bom? Não precisa ficar triste, tá? A tia Camila já falou. Vocês estão aqui pra aprender. Não é pra ter medo de perguntar. Tem alguma dúvida? Pergunta. Tem outra dúvida? Pergunta. Tem que perguntar 10 vezes. Pergunta 20 vezes. Tá bom? Todo mundo aqui vai aprender. É pra perguntar. Não é pra guardar dúvida com vergonha. Se tiver com vergonha, você vai continuar com dúvida. Tá bom? Olha pra tia. Combinado? Obrigada. Um beijo, meu amor. Caprichem aí, tá? Pintem bonito. Façam a letra linda. Semana que vem a gente volta na live, tá bom? Tchau, tia. Que bom, tia, rapaz. Tchau, tia. 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 Agora tá, vai É, tinha um homem na rua Que tava filmando Ficou no lixo, né? Ficou no lixo na rua pra pegar fogo na rua Lá e cheirei Não pode, né, Olivia? Onde minha avó morava Aí tá poluindo o ambiente, né, Olivia? Sim Ele tá poluindo o chão e ele tá poluindo o ar Com a queimada, né, com a praça Lá onde eu moro também tem mosca Que fica queimando, todo dia faz ele ficar queimando Tchau Tá errado, né? Sim, tchau, tia Tchau, meus amores Se cuidem, tá? Alice Salsinha Tá começando? Travou? Tchau, tia Alice Cadê o sorriso? Cadê o sorriso da tia Camila? Não Não Abre esse sorriso, Alice Não Assim, ó Linda Você tá arrasando, tá bom? Tá Parabéns pelo seu esforço, tá? Tá Continua assim Você tá muito linda Seus trabalhinhos estão lindos Tá bom Pede pra mamãe ou pro papai Trazer os trabalhinhos que você já fez, tá bom? Tá bom Obrigada, tá? Tchau Tchau, minha princesa Beijo Tchau, minha princesa Tchau 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 Tchau